Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma digital do SBT Interior, o Tela 2. Meu nome é Juliano Abocater e hoje eu começo uma série de entrevistas com os prefeitos da região do Noroeste Paulista. Hoje quem a gente recebe aqui no Tela Política é Padre Oswaldo, prefeito de Catanduva, filiado ao PSDB. Muito obrigado pela tua participação. Padre, como que a política entrou na vida do senhor? O senhor quando desenvolveu o trabalho de assistencialismo ligado à igreja, o senhor já planejava entrar para a política ou isso veio num momento oportuno? Não, isso nunca fez parte da minha vida pessoal e muito menos ministerial. Foi um contexto favorável no momento presente. Conversando com o próprio bispo, Dom Valdir, no momento, ele me disse padre, padre, olhe para o povo de Catanduva. Catanduva teve uma situação difícil e precisa de alguém que seja humano, cristão. E foi ali que despertou esse desafio. Eu disse na época para o próprio bispo lá, eu nunca tive pretensão e nem tenho pretensão. Mas se for para o bem do povo e se for para o bem da igreja, eu aceito o desafio. E foi assim no dia 8 de março, quando nós tivemos essa primeira conversa no ano passado. Qual que foi o seu maior desafio até então, entender o que se passa dentro de uma política? Olha, eu tenho assim os parâmetros, as metas, muitos bem esclarecidas. Quando foi para entrar, eu já entrei com algumas metas. A primeira, eu vou com o Ministério Sacerdotal, não posso perder o Ministério Sacerdotal, não posso deixar de ser padre, não posso deixar de celebrar, de viver o Ministério. Então, isso me foi dado. Segundo, eu não tenho um centavo para disputar, eu vou simplesmente com o único objetivo de ser serviço, de ser missão. Eu entrei com esse trabalho, com essa meta, com essa motivação de ser um serviço, um serviço prestado à comunidade, um serviço prestado à cidade de Catanduva. Então, diante desses grandes pilares, o Ministério Sacerdotal, que é serviço, e utilizar do espaço do público, do poder público para servir, lógico que no dia a dia, no cotidiano, a gente encontra algumas situações que não são tão comuns na vida ministerial. Mas, quando nós colocamos, quando eu coloco isso como serviço, a gente consegue superar. Eu tenho que passar por tudo isso sem me contaminar, sem me deixar vencer pelas coisas negativas, pelas ações negativas que existem na vida pública, que existem na vida privada também. Eu não posso deixar me contaminar e ter minhas metas, os focos bem definidos. Então, hoje, eu estou assim, muito tranquilo. Estamos conseguindo fazer aquilo que havíamos planejado, almejado para participar da vida pública e da vida política. Um serviço à comunidade. Quando o senhor fala em se contaminar, o senhor quer dizer se contaminar com a politicagem, seria isso? Com a barganha, que é o que a gente entende de política hoje no Brasil? Temos passado, uns anos atrás, numa entrevista, numa emissora, alguém, a apresentadora, fazia uma pergunta. O que o senhor acha da política no Brasil? Eu dizia, a política está doente. Então, há muitos valores, há muitas ações que, na vida pública, não são positivas, ações que não são favoráveis, interesses. Há muitos interesses que atrapalham uma administração pública. Então, a gente tem que administrar esses interesses sem se contaminar por eles. Por exemplo, você sabe que pode ter propostas, pressões para favorecerem grupos, para favorecerem os interesses. E a gente não pode trabalhar com esses interesses. A gente não pode ceder a esse interesse. As metas devem ser bem definidas. Então, eu sempre percebia que a política tinha várias ações que causavam, assim, uma enfermidade para a vida pública. E nós temos que superar isso. Nós temos que vencer. Padre, a gente não pode deixar de falar sobre a pandemia, né? A cidade de Catanduva enfrentou sérios problemas com relação à pandemia. É uma das cidades que mais registrou mortes aqui no Oriente Paulista. E, por muitas vezes, o Ministério Público acionou a Prefeitura pedindo que se decretasse um lockdown e até determinou que fosse feito esse decreto, né? O senhor teve o Covid, se recuperou do Covid, mas teve muita gente que não teve a mesma sorte. Catanduva, só depois de um tempo, já no final, né? Já quando já tinha começado a vacinação, que foi quem decretou o lockdown. Por que o senhor demorou tanto para decretar o lockdown na cidade e tentar reduzir aquela contaminação que estava ocorrendo na época de março, abril desse ano? Nós estávamos fazendo uma ação em conjunto. Somos 19 municípios, a nossa micro-região. Naquele instante, não bastaria Catanduva fazer no lockdown e as cidades vizinhas não fazerem. Nós precisamos fazer um trabalho em conjunto, unir os prefeitos. Tivemos várias reuniões, tomamos várias medidas. O lockdown, quando surgiu, no momento especial, ele já foi precedido por várias outras ações, ações restritivas. Mas uma delas foi unir todos os municípios. Quando nós conseguimos unir todos os municípios e fazer um lockdown regional, aí então decretamos, foi um decreto em conjunto com os demais municípios. Porque mesmo na região, alguns municípios haviam feito lockdown anteriormente e não funcionou em nenhuma das cidades. Assim que passou aquele período, a pandemia, o número de pessoas infectadas aumentou. Então, precisávamos fazer um trabalho em conjunto. E nós preparamos desde o mês de abril, fomos fazendo as reuniões, em maio e junho, quando aí decretamos o lockdown, de forma conjunta com todos os municípios da região. E assim funcionou. Mas antes foram várias medidas restritivas, inclusive medidas de punições. O senhor chegou a sofrer algum tipo de pressão de empresários para que não fosse decretado o lockdown na cidade de Catanduva? Sim, nós tivemos muitas reuniões, inclusive pressões. Ouvimos todos, principalmente os comerciantes, no primeiro momento, os proprietários de escolas, escolas particulares, perueiros, transporte escolar. E depois, no período do lockdown, os próprios empresários. Mas quando decretamos o lockdown, foi um trabalho de diálogo com os prefeitos, com os comerciantes e também com os empresários. De maneira que todos aderiram. Lógico, alguns sofreram um pouco mais no período do lockdown, mas todos aderiram. De forma que Catanduva, a sociedade catanduvense, não penalizou a administração pública. Pelo contrário, a sociedade teve uma visão, assim, de pressão ao Ministério Público, naquele momento, por algumas medidas. Porque nós estávamos tomando medidas corretas. E o lockdown foi feito de uma maneira uniforme com os demais municípios, de forma que também tivemos o apoio dos empresários e dos comerciantes. E a cidade tem recebido muito pouco investimento, instalação de novas indústrias nos últimos anos. É um processo de uma política defasada de criação de empregos, né? E a gente sabe que a cidade hoje precisa e é um dos grandes desafios de Catanduva. É a geração de empregos. Como o senhor está trabalhando nesse sentido para trazer de volta a Catanduva as grandes indústrias e gerar emprego de novo para a cidade? Nós estamos em busca de recursos, não só a Catanduva, mas a micro região, através do governo do Estado. Muitos recursos virão para a região, também para a Catanduva, que vão gerar emprego. Emprego na área da construção civil. Estamos buscando empresas para fazerem, para se inventarem em Catanduva, irem para Catanduva, se instalarem em Catanduva, como também para fazerem parcerias. Nós estamos na cidade de Catanduva liberando em seis meses e terão 12 novos empreendimentos que no futuro próximo vão gerar muito emprego na construção civil e também vai dinamizar o comércio, a circulação de recursos dentro de Catanduva. Estamos buscando, junto ao Estado, a pavimentação. Só na nossa região serão mais de 100 milhões, só para Catanduva serão 51 milhões para a pavimentação das vicinais, além de novas rodovias. E os projetos que virão para a cidade de Catanduva, que vão envolver também construção, vão envolver mão de obra. Então, nesse período próximo, nós teremos uma geração de muitos emprego em Catanduva e também na região. E, paralelo a esses investimentos, nós também estamos conversando com algumas empresas e fortalecendo o comércio local. Catanduva tem uma marca hoje, tem muitas metalúrgicas e pequenos portos. Então, nós queremos fortalecer os empresários dessas metalúrgicas que estão mandando material e até exportando para todo o Brasil, mas exportando para alguns países. Então, é fortalecer o comércio local, fortalecer as empresas da cidade de Catanduva e da região e buscar novos empreendimentos. Esses novos empreendimentos que o senhor anunciou aqui agora e esse fortalecimento do comércio local e da indústria local, está demorando para acontecer, visto que cidades com o mesmo porte de Catanduva, como Votuporanga, Fernandópolis, tiveram mais investimentos nos últimos anos do que a própria Catanduva. O que aconteceu com a cidade nesse período ante a sua administração e o que o senhor está fazendo agora para mudar isso urgentemente, para que a cidade possa criar novamente esses empregos, independente de verbas que venham do Estado? O que o incentivo fiscal o senhor está fazendo para trazer novamente o emprego para a cidade? A cidade de Catanduva, em comparação às demais cidades do mesmo porte, o porte maior da região, nos últimos anos ela ficou parada, ficou estagnada. A gente viu outras cidades crescerem, se desenvolverem e Catanduva não avançou, pelo contrário. Isso foi administrações anteriores que tiveram outro foco, mas nós estamos desburocratizando, nós estamos fortalecendo o comércio local, fortalecendo os empresários, buscando novas parcerias, dando incentivo, tanto incentivo fiscal, mas acima de tudo apoio para que as empresas possam chegar a Catanduva e participar da cidade de Catanduva, investir em Catanduva e também mostrar para os investidores que Catanduva está bem localizada no Estado de São Paulo, a sua logística é favorável para muitos tipos de empresas. Ela está próxima de grandes rodovias, como também a Austin Luiz, tem uma micro região favorável, que investe, que busca, que gasta em Catanduva e que também gera um monte de obra para a cidade de Catanduva. Então, essas formas que nós estamos apresentando aos empresários para virem a Catanduva. Nós trabalhamos respeitando os poderes, respeitando as funções, as responsabilidades de cada poder. não interferimos na ação da Câmara, nem nas suas funções, como também eles têm um grande respeito ao Executivo. Procuramos todas as pautas, conversar, ouvir, acolher as opiniões, apresentar para eles as grandes necessidades da Prefeitura. Não encaminhamos nenhum projeto que causa polêmico, desconfiança. Se tem alguma recomendação, nós acolhemos, sentamos juntos. Então, é uma questão de diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Não temos perseguição a nenhum vereador, mesmo aquele que seja contrário, que tem sua opinião em determinado momento, contrário à ação do Executivo. Nós respeitamos que todas as demandas vindas do Legislativo, que são possíveis, o Executivo realizar e que geram benefícios para a sociedade, nós procuramos cumprir. Então, é uma ação de diálogo. Isso está funcionando. Padre, Catanduva já foi referência no esporte entre as cidades da região do Noroeste Paulista. Recentemente, um atleta da sua cidade, o Altobele Silva, que é velocista dos 400 metros com barreiras, chegou de Tóquio, ele participou das Olimpíadas, chegou de Tóquio e ele se negou a receber homenagem da Prefeitura porque ele fez severas críticas com relação ao incentivo ao esporte na cidade. O que está faltando na cidade para ela retomar o que ela era antes? Catanduva em movimento, essa é a nossa meta. Catanduva em desenvolvimento do esporte. Os vários tipos de esporte ajudam a colocar Catanduva em movimento. Então, é um incentivo. Incentivo ao futebol amador, que nós vamos dar o possível para todo futebol amador. Incentivo às escolinhas, vários tipos de escolinhas. Incentivo à formação de atletas. Nós já estamos elaborando dois grandes projetos para a formação de atletas de basquete e de handball. Também incentivo à parte esportiva profissional. E os atletas que são de Catanduva, nós já estamos conversando e vamos dar todo o suporte necessário. Porque sabemos que o esporte e a cultura ajudam a colocar a cidade em movimento. Catanduva terá uma marca muito grande nos próximos anos na área esportiva e também na área cultural. Nós vamos investir nas escolinhas em conjunto com a educação. Utilizar também os espaços das escolas, os professores, para auxiliar os campeonatos escolares, estudantis. E também para utilizar os equipamentos que as escolas têm, especialmente as quadras. Então, é um trabalho em paralelo com a educação, em conjunto com a educação. E nós não iniciamos, por causa de que estamos retomando as aulas. Nesse período, 35%. Próximo período, 50% na rede pública. Mas, para o ano que vem, já existe esse grande projeto da parceria esportiva com a educação. E também os outros tipos de esportes. Todos os esportes em Catanduva terão apoio. No futebol amador, nós hoje somos mais de 70 equipes. Vamos organizar dois grandes campeonatos com o apoio da prefeitura. Todo o apoio necessário à prefeitura para valorizar todo esse esporte amador. O esporte profissional, queremos elevar o time de Catanduva. Hoje, é um que está disputando. Nós temos dois times que conseguimos resgatar. O Grêmio e Catanduva também vamos resgatar. Para nós termos time na primeira divisão, no futuro próximo. E os outros tipos de esporte. Receberão o apoio necessário do poder público da prefeitura municipal. O senhor tem como um legado do senhor, na sua vida como padre, o assistencialismo. O senhor ficou conhecido em toda a região, em todo o estado, quando o senhor começou a desenvolver os trabalhos que o senhor desenvolveu na tua paróquia. Hoje, Catanduva, a prefeitura, o poder público, qual que é o trabalho, qual que é o legado que o senhor está deixando com relação ao assistencialismo? A humanização da assistência e dar todo o amparo necessário. Nós estamos, nesse primeiro instante, dar o acolhimento, não deixar nenhuma família sem o atendimento que ela precisava em cada período, principalmente nesse período da pandemia. Nossa meta era atender bem as famílias, o atendimento humano e dar os recursos necessários, especialmente a alimentação. Nós distribuímos em torno aí, entre a merenda escolar e a cesta básica, por mês, onde 5.500 cestas básicas para as famílias de Catanduva. Então, nenhuma família ficou sem assistência. Além da prefeitura, nós temos também os outros organismos, as outras entidades que nos ajudaram. Então, foram, num período tão difícil, as famílias em situação de risco nas cidades de Catanduva foram bem atendidas. Nós estamos realizando vários outros equipamentos de assistência, assistência ao morador de rua, república. Estamos também um outro equipamento que é a vida longa para as pessoas idosas, casa da mulher, casa da juventude, casa das mulheres vitimizadas, que sofrem violência. Nós vamos criando vários equipamentos, para além da humanização, um atendimento adequado às pessoas que mais necessitam em Catanduva. O senhor acredita que essa forma de governar que o senhor trouxe à cidade vai mudar daqui para frente o pensamento das pessoas, o engajamento das pessoas e até dos políticos da cidade? Eu posso dizer que hoje Catanduva já não é a mesma. Em tempos passados. Hoje nós temos uma administração humanizada, próxima da população. é um poder executivo com toda a estrutura de secretariado a serviço da população, de maneira que nós buscamos secretários sem interesses políticos e técnicos, pessoas que vieram realmente para servir, para trabalhar. Porque a nossa responsabilidade não é pensar numa trajetória política, não pensar num próximo andado. Nossa responsabilidade é fazer uma boa administração, uma administração humanizada, uma administração em desenvolvimento. Então, acho que o grande legado é quebrar um pouco esse paradigma, esse modelo de administração, onde o executivo ficava muito distante do povo e a briga de poderes. Hoje temos que entender. O grande legado é fazer com que os poderes estejam a serviço da população, porque o maior poder ele emana do povo. Para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor continua ainda exercendo o papel de padre na paróquia. Como que está esse trabalho do senhor? Mudou alguma coisa? O senhor ganhou mais força depois como prefeito? Ou o senhor continua tendo que lutar por aqueles mesmos caminhos que o senhor trilhava para conseguir dar aquele assistencialismo todo que o senhor desenvolveu na região norte da cidade? Sim, o trabalho como sacerdote continua tranquilamente todos os dias pela manhã, celebra às seis horas da manhã Santa Missa, segunda a domingo, e também nos finais de semana ajuda os padres nas paróquias. Isso me realiza como pessoa, isso me faz feliz e me dá disposição de servir muito mais. Com a prefeitura, os caminhos são maiores. A relação com o governo do estado, a relação com os empresários, a relação com associações, a relação com o governo federal, facilita para buscar recursos, não só antes para uma associação, na qual eu era responsável na paróquia, mas agora para todas as entidades da cidade de Catandu. Então, o serviço, ele aumenta e os recursos são bem distribuídos para vários segmentos sociais em Catandu. Está certo, padre. Bom, esse foi o padre Oswaldo Rosa, prefeito de Catandu, filiado ao PSDB, entrevista aqui no Tela Política. Padre, muito obrigado pela tua participação e desejo uma boa governança em Catandu. Muito obrigado pela participação. Agradeço de coração, estou sempre aberto. Bom trabalho a todos. Encerramos aqui mais um Tela Política, hoje com o padre Oswaldo, prefeito de Catandu. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.